Mãe, espera um instante, mãe, calma aí. Você não vai agora beber, é isso, né? O canário tá fechado, tu nem dá conta dessa parada, cara. É mesmo, mãe, quer dizer que tu pode ter uma lordose, Maruca. Caraca, meu irmão. Quê? Brite, eu acho que você já tem uma no cérebro. É overdose, eu ando. É, quer dizer que eu ia ver no fundo. Ai, não chega pra mim, chega. Por que essa cegonha foi me largar justamente aqui? Num tiquinho à frente, eu tinha caído no Leblon. Um tiquinho, tiquinho de nada, eu era Sasha. Nossa, que curiosa, o Moacir, um tiquinho, tiquinho de nada à frente era o Santos, a filha. Ah, sei lá, vai, 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 vai. Calhaço. Vou puxar, vou fazer uma loucura maior hoje, vou puxar assunto com a Geraldo. O que eu tô querendo fazer? Fica maluca mesmo, vou embora, fica aí, Brite. Vai, não vai. Me chamou, Graça? Chamei, sim. Eu tô querendo saber essa história que tu falou, negócio de jogador, de olheiro, sei o que, na comunidade, no campinho de futebol, como é que é essa história? Olha, não é pra qualquer um, não, hein? O olheiro tá aqui, mas ele tá atrás de um craque. Mãe, pelo amor de Deus, tu tá cheirando o craque. Tá tão ignorante, olha, Brite, a vontade que eu tenho de botar você pra cheirar aqui no... Vai pra dentro. Vai pra dentro, Brite. Fala, podemos continuar. Olha, eu só vou falar porque eu gosto de ajudar as pessoas, hein? Tá, então vai, ajuda, Chico Xavier. Parece que ele já tem o candidato escolhido, entendeu, pra jogador. Mas eu não sei quem é mesmo. E tu não sabe? Eu? Imagina, como é que eu vou saber, menina? Tu sabe até meu CPF de cor. Eu não sei seu CPF nada, eu sei o RG. O CPF ainda não decorei todo, não. Então, vambora, Geraldo, eu não tenho teu tempo, não. Vambora, fala lá, como é que é. Só sei que o menino foi visto aí, batendo um bolão aqui, no campinho da comunidade. Cara, muito bom. Entendeu? E o vídeo viralizou, agora tão louco, saia a tragédia, entendeu? E esse time é pra jogar aqui mesmo na região, é, Brasil? Imagina, na Itália. Pagamento em euro, salário em euro. Meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Graça, se tu conseguir achar a Torre Eiffel lá na Itália, manda uma foto pra mim. Eu vou te mandar, vai ser um nude. Sabe, com o meu mamilo esquerdo distorcido. Palhaça. Michael, tu sabe se o Mickey, ele sabe jogar futebol, além de futebol de videogame? Tu sabe se o Mickey sabe jogar? Tá batendo a sua geladeira por quê? Se quebrar, tu vai pagar outra, hein? Tá irritado por quê? Não tá irritado? Quem tá irritado? Quem tá irritado? Não tá irritado não. Tá irritado? Olha como é que fala comigo, hein? Cadê Mickey? Tá viajando? Já esqueceu? Esque... Tu não pôs isso comigo, não? Vai, tu não grita comigo, não. Eu, hein? Tá magoadinho ainda por causa do negócio da pipoca? Claro, né? Cinema sem pipoca é que nem celular sem bateria. Não faz o menor sentido. Ah, e carro sem combustível é como... É... Sentido. Ô, Michael, é pegar esse copo, botar ali pra lavar. O Craudio não lavou o copo dele. O Craudio não nasceu aqui de dentro de mim. O Craudio não ficou no meu ventre em nove meses. O Craudio não mamou no meu espeito. Que pena. Volta aqui, Maico. Fala com a minha nuca que a minha cara cansou. Eu só não te jogo essa lixeira porque ela é de lixo orgânico. Perno, o que que tá fazendo, Brite? Estudando, tá cega? Olha como é que tu fala comigo, hein, Brite? Estudando o que é, te ver esse livro? Perno, é a história do Brasil. Não sei que tanta história o Brasil tem pra tu tá interessada. Nessa história já entrou aqui a coisa dos caminhoneiros, a greve? Você vai quer estudar, sabe o que teu pai tem diploma. Fala três línguas e tá desempregado. Oi, Graça. Eu vou agora chegar. Peguei, eu vou. Ele fala quatro línguas. Essa só ele entende. Vem cá, Graça. E aí, querida? Para, para, para. Para, moço, e tu tá chato? Mas que isso, Graça? Você costumava gostar. Costumava. Pretérito passado do futuro. Agora eu não gosto mais. As pessoas evoluem. O moço é a primeira coisa. Quem quer do longe vem ao moço, quer crescendo com pâncer que os porcos. O farelo come. No verme. Vai lá pra dentro refletir. Não vou. Não vou refletir. Nossa, mãe. Olha, sabe por que eu vou refletir? Porque agora você só dá atenção pro tal do crowd. É, que poupilha, moço. Ciúme de pedreiro. Só porque o homem é... Que é forte. Tem uma perna, um peito que é peludo, que é... Aquele short molinho, embalan... Chega, 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 chega. Eu vou embora daqui, eu vou arranjar um emprego e vou embora daqui dessa casa. Ah, tá virando político? Só faz fazer a promessa e nunca que cumpra essa porra? É mais fácil o Maico virar hétero do que tu ir embora. Ah, mas não é mais fácil, não. Ai, Craudio. Opa, opa, opa. Oi, oi, Craudio. Oi, Craudio. Eu vim, vim. Tô exausto. Dá óbvio, eu vim só dar uma relaxada aqui no sofá. Não tem problema, não, né? Não tem problema. E a mãe relaxa aqui, relaxa. Obrigado. É do nada, é do nada. Eu tô com um labirintinho, deixa eu dizer que lembro. Muito louco. Craudio, tu tá cansado de jeito que eu acho que tu não faz nada o dia inteiro. O quê? Você tá gritando com a minha filha dentro da minha casa? Qual é a cara? Ih. Ah, moça, para de palhaçada. Amor de Deus. Tem as pernas, tá tudo se tremendo. Ah, por favor. Primeiro que ele não tá gritando, segundo que não tá na tua casa, terceiro que eu tô precisando, ó. Aqui dentro está a felicidade de toda essa família. Cachaça. Açaí. Não, é uma chuteira e uma bola. Estão sabendo que tem um olheiro aí pela comunidade que tá atrás de um jogador, né? Aham. Pra morar na Itália. Como não tem mais ninguém aqui, o Pablo tá na cadeia, o Mickey tá viajando, nós vamos ter que transformar Maico num jogador. Amor de Deus, é futebol ou é patinação do gelo? Quem não sabe jogar futebol, ele não vai pra cá. Ai, meu Deus. Você é muito divertido. Ai, você é muito divertido. Sim, não sou. Você me diverte. O que foi, Marcinho? Tô conversando. O que foi? Eu tô vendo. Tô vendo a conversa. Ai, é isso. O Claudio, eu tô realmente muito louca, porque assim, quem me ajudar vai ganhar um dinheiro, sabe? Esse cabelo de jogador de futebol, ele já tem, né? Aquele cabelinho lourinho, né? É, o Maico tá pronto pra desapontar. Tá um velho bobo, hein, Marcinho? Tá ficando um velho bobo. Gente, é só fazer o Maico ficar mais masculino e isso não é difícil. Brity, Brity, me empresta aquele teu lápis de olho com glitter? Não. Ai, merda, quebrei minha unha. Esmalte e lixo também, tá, amor? Vou comprar. O que foi, gente? Que cara de tragédia é essa? O que vocês têm pra me... Ai, não, vai me dizer que a chapinha de cabelo queimou de novo? Fala, eu aguento. Eu supo, eu supo, eu não aguento, manda. Para, para, para. Manda. Para, Maico, é uma coisa muito melhor. Uma coisa muito melhor? Gente, o carnaval esse ano vai ter duas semanas. Eu adoro a perversão. Para, para, Maico, é uma coisa muito melhor. Muito melhor que isso, gente? O que é isso? O Cauã Raymond assumiu que é gay, tá louco por mim, mandou um e-mail e tudo já. Pai, acho que ele ia ficar adivinhando as coisas. Mas, gente... Tá, tu não quer ser rico, famoso, ficar... Morar na Itália, ficar rodeado de homem? É a mesma coisa que perguntar para uma bicha, sei lá, que aí no chão do Pablo Vittar, é claro! Tudo pago ainda, podendo fazer selfie. Claro que eu quero. O que eu tenho que fazer? Basta se vestir essa chuteira aqui, tá bom? Que isso, não entendi. Eles estão procurando aqui na comunidade de São Olheiro, estão procurando um jogador para ir morar na Itália e jogar lá. É, Maico. Pai, diz que eles querem fazer de tu o novo Messias. É Messi. Não parei contigo, Delícia. Meu Deus, gente, vocês estão de sacadagem, né? Eu não entendo nada de futebol, nunca peguei numa bola. Oi? Eu não acho futebol um saco, sabe? Mentira, Maico. Quer dizer que toda quinta-feira tu vai lá ver o futebol do Campinho. Mãe, ainda entra no vestiário e fica lá dentro com o cara um tempão. Eu não tenho como negar essa parte. Tá fofoqueira, hein, cara? Claro mesmo! Mas, olha, vendo por esse ângulo que a Brit falou, mãe, eu acho que tá valendo a pena aceitar esse job. Gente, eu amo os italianos. Eu amo a Itália, sabe, cara? Entendi. Que ótimo. Então, bora treinar? Bora treinar. Bora treinar. Ô, Maico, vambora. Não, Maico, vambora. Gente, pera, eu tô cansado. Você tá cansado de quê? Você só colocou chuteira até agora? Vambora, vambora. É, colocou chuteira até agora. Vambora, vambora. Essa chuteira aqui é pesadíssima, viu? E super sem graça. Eu colocaria uma luzinha, um neon? Pode deixar, pode deixar que eu domino. Pode deixar, pode deixar. Vambora, fazer uma palhaçada. Tô pronto. Sete e oito. Vamos lá. Então foi. Sete e oito. Esquece, graça. Você tá perdendo tempo treinando Maico. O que é isso, ô linguaruda? Tu tá achando que eu não sou capaz de jogar futebol, Geralda? Mesmo que por um milagre tu conseguisse, não ia convencer. Por quê? Acabei de saber que o rapaz que eles estão procurando é moreno e forte. Ai, tem que ser moreno e forte. Beleza, aí, ó. Que cura. Tu não sabe qual é a cor da minha calcinha também, não, Geralda? Eu sei, sim. Com certeza é bege. Porque é a cor que toda pessoa de idade usa essa cor de lingerie. Errou porque eu não uso calcinha. Eu gosto de deixar a Juliana livre pra viver. É isso. Credo, mas eu vou sonhar com a tua Juliana. Por quê, Juliana? Porque ela tem trilha sonora, quando o Mocci quer fazer as coisas que eu não quero, eu falo. A Juliana não quer sambar. Bem, então acabou o ensaio, né? Que pena, eu tava tão animada, eu tava na pilha pra treinar. Não, não é ensaio nenhum. Você quer ver o ensaio por quê? Gente, ué, ué, o cara não tem que ser moreno, forte? Tem. E tu vai ser melhor que ele, acabou. Não gostei. Cadê o Mocci, hein? Vai ter o dinheiro bom, hein, Mocci? Tô aqui, minha filha. Toma, tá aqui, tá aqui, mas eu já cheguei primeiro que você. Cheguei primeiro que você. Pelo que você, tem? Depois fala que gentileza gera gentileza, no teu caso é dinheiro gera gentileza. Ah, falha, eu vou lá dentro, quer ver você vendo os negócios? Tá. Aí organiza aqui, tá? E aí só... Tá. Organiza aqui. Só. Tá. Chega, a gente vai ensaiando aqui, tá? Tá, vamos lá, eu quero... Eu quero saber se você tem alguma habilidade com bola. Várias vezes já, eu... É mesmo, né? Se você quiser, eu posso te mostrar. Então vamos lá, me mostra, hein. Tá, vamos lá. Paca de intimidade! Ah, você tava falando dessa bola? Não, dessa bola eu não conheço nada. Eu não sei nem onde liga. Ligar! Não liga. Maico, 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 vamos começar o treinamento? Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela embaixadinha. Exatamente, embaixada. Vamos lá. Vem cá, o que que é isso? Já tô embaixadinha aqui. Sai daí! Sai! Maico, olha aqui. Vamos começar pela embaixadinha. E o Claudio vai mostrar pra você como é que se faz. Mostra pra ele. Não, eu vou mostrar nada, não. Mostra pra você. Você não consegue? Vai lá, mostra. O que é que eu não consigo, rapaz? Tá bom, quero ver se você é bom de bola mesmo. Quero ver se você dá pra jogador. Não dou, não. Eu dou. Não dou, não. Passa pra técnico, juiz, gandula, o que for, sabe, Claudio? Meu Deus, olha, eu vou fazer. Eu vou fazer pra mostrar que eu sei fazer, que eu sou bom nisso aqui. Tá bom? Tá, tá, aham. Vamos lá. Tá. Ai! Ai, ui! Sentiu, não é? Sentiu, né? Sim, sim, sim. Epa, parou. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Maico? Ai, mãe. Tu tá tendo aula de futebol ou é tango, bolhado e tchau, tchau, tchau? Ai. Que palhaçada é essa? Nossa, mãe, me deu um teto preto aqui agora. Ai. Ah. Como é que deu o teto preto? Você nem botou o pé na bola? Como é que você deu o teto preto? Ai, é o calor, gatinho, eu acho. Sabe, eu tô precisando deitar. Ah, eu tô passando muito mal, mãe. Ah, eu falo? Então a gente vai sair lá no ar-condicionado, vai treinar lá. Me leva no colo, Claudio. Ai, como é que eu vou levar o... Para de palhaça... Olha, Maico, olha aqui, tu quer ir pro colo? Ai, credo, eu tô doente, mãe. Não tá certo? Eu tô doente. Tá, tá bom que tá doente. Tá bom. Ai, me deu o teto preto. Também? Ai, eu tô doente. Me leva no colo, me leva. Eu levo. Melhorei, melhorei. O que que tá acontecendo aí? O Marraia é o seguinte. Ele tem o olheiro e tá procurando craque na comunidade. Cala a boca, Brity. Pelo amor de Deus. Crack, brother. Tu sabe que eu não tenho esses vícios, cara. Tem outros vícios, né? Ojo, tabacalhau, sereias. Então, é craque de futebol. Eu tô procurando por um. E aí eu vi o seu vídeo. Você joga muito. Parabéns. Mas pena que é pro time masculino. Ah, mas... Não, mas então tá dentro. Ela tem physique de rola. Ela tem. Ela só não tem a própria mente. Desculpa. É, mas infelizmente eu não posso fazer isso. Tá bom, tá bem. Tá passando bem, tá? Tá bem, tá com Deus. Ah, espera, seu gringo. Seu Ricardo, espera. Vocês não precisam de massagista, não. Eu fiz curso e tudo, sabia? Nossa, mãe, ele nem deu bola pra mim. Eu não entendi da onde ele é. Ah, você é croata pra mim. Custava? Ai. Agora te custava? Te custava fingir que era homem? Não faz isso todo dia? Custava tu perguntar se eu queria ir pra Itália ficar rodeada de macho? É, Deus não dá asa cobra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.